Como é que é família? Bem, há um tempo que eu já não tinha nada aqui no YouTube, aliás eu já nem faço a mínima quando é que foi a última vez. Mas a realidade é que estamos de volta e desta vez é mesmo para ficar. Vou começar a gravar vlogs, a mostrar a minha rotina porque a realidade é que a minha vida agora é bastante ocupada. Estou a tirar uma licenciatura em gestão de sistemas de informação, também estou a tirar um curso de programação em Lisboa, depois com namorada, amigos e tudo, divertido, acabo por ter a vida um bocadinho ocupada. Mas no fundo é isso, é isso que eu vos quero mostrar, porque imaginem, agora estamos todos muito habituados a ver o window ruivo no meio e todos esses influencers com vidas de luxo e tudo, em que só vos querem mostrar isso. No fundo essa é a única fonte de inspiração que nós temos para seguir, em que eles estão-vos constantemente a promover. Ah, já, malta, a cena é tipo deixar a escola, só assim é que vocês vão alcançar o sucesso porque a escola não nos dá nada e não sei o quê. Malta, essa não é a realidade, vocês forem ver as pessoas mais ricas do mundo. Todas fizeram faculdade, todas fizeram tudo e mais alguma coisa. Ah, mas vão-me dizer agora, ah sim, Kiko, mas o Marcos Zuckerberg, por exemplo, desistiu depois, entrou em Harvard e desistiu depois. Ah, sim, malta, desistiu depois de já ter criado um negócio bilionário e não sei o quê e já não lhe compensava estar na faculdade. Mas se lhe forem perguntar onde é que ele aprendeu tudo, todo o conhecimento para poder começar esse negócio dele, foi durante todos os anos de faculdade e escola e tudo mais. Por isso, malta, é isso que eu vos quero mostrar, quero-vos mostrar as minhas rotinas reais, por mais secante que sejam e tudo. Quero-vos mostrar a minha vida enquanto estudante, quero-vos mostrar o que é que eu ando a aprender, quero-vos mostrar o mundo da programação, quero-vos mostrar quando me estiver a divertir a jogar Fortnite, um videojogo qualquer, quero-vos mostrar, tipo, literalmente tudo, mas a minha vida, tipo, genuína, limpa, como ela é. Vou deixar aqui de falar novidades, mudei de casa, ainda ninguém sabe, ainda não mostrei nenhuma rede social, ou seja, eu tenho um novo quarto, vou-vos mostrar aqui o quarto, para lá. Bem, vamos começar aqui com a parte genuína, como podem ver o quarto está um bocadinho desarrumado, mas agora é assim, vamos aqui por partes, vou-vos apresentar tudo mais ou menos, depois um dia faço um vídeo mais detalhado sobre cada cena. Como podem ver aqui tenho o meu setup, deixem-me só clicar aqui para ficar mais giro, tomas. Um dos conteúdos que eu vos quero trazer é conteúdo aqui sobre o meu setup, porque isto é o meu local de trabalho, o meu local de estudo, o meu local de lazer, e ao longo do tempo quero ir crescendo aqui, quero ir melhorando aqui o setup, quero ir mudando aqui algumas coisas, e acho que pode ser muito interessante. Mais cadeiras e desarrumação. Aqui, aqui é onde eu guardo toda a minha roupinha, todas as minhas coisitas e não sei o quê. Pronto, está basicamente aqui, não vale a pena estar a abrir, é desinteressante. Aqui, é onde eu durmo, também tenho uns projetos para fazer aqui, acho que também pode ser muito interessante transformar aqui numa cena assim mais, sei lá, não sei, uma cena assim gira, meter aqui uns quadros, umas plantas, qualquer coisa, para ver no que é que dá, acho que pode ser giro, também é um projeto interessante. Aqui finalmente tenho uma casa de banho, só para mim, isto agora aqui é brutal para fazer morning routines e tudo e mais alguma coisa, tipo, me ter aqui a gravar, depois aqui a lavar os dentes e tudo e mais alguma coisa, ali verei-me a tomar banho assim todo nu e tudo e mais alguma coisa, não pá, isso é demais. Mas pronto, aqui tenho a minha casa de banhozinha. Pronto, o meu quarto assim muito rápido é basicamente isto. Este vídeo foi só para vos introduzir a tudo. E é isso família, beijinho às meninas, abraço aos rapazes.